Pra você guardei o amor O amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorir solar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz Nos diz o gesto, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada lugar Explicação nenhuma isso requer Se o coração bater forte que ardeu No fogo o hielo vai queimar Pra você guardei o amor Que aprendi bem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, têver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Segros feito Sinos trilho A infância Terço Terço Do celular Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Também você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte que ardeu No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor que tive e fiz Sem me deixar Sentir Sem conseguir provar Sem entregar E repartir E acolher o que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No giz do gesto O jeito pronto Do piscar dos cílios Que o convite Do silêncio exibe Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo o gelo Vai queimar No fogo o gelo No fogo o gelo No fogo o gelo De não saber como fazer O que ele tem O que ele tem Achei Transcrição e Legendas Pedro Negri